Deve ser divulgado ainda hoje quem vai assumir a direção do PROCON de Rio Preto. É que o Ezio Pereira Filho pediu demissão ontem à tarde. Ele estava à frente do órgão desde o começo do ano, por indicação do PRB, que faz parte da base do prefeito Edinho Araújo. Em março deste ano, ele teve o nome envolvido em uma denúncia de assédio sexual contra uma candidata a estágio na pasta. Na época, um outro funcionário foi demitido. Na semana passada, Ezio Filho foi convocado para dar explicações na Câmara. Durante esta reunião, o até então diretor do PROCON criticou os vereadores. Depois desta crise e uma reunião com o prefeito Edinho Araújo, ele acabou pedindo demissão do cargo.